E no Aftermath Extra de hoje, Castelo das Peças, evento de protótipos na Game of Boards e ação promocional. No próximo sábado, dia 24, o Castelo das Peças volta pra Veiga de Almeida da Tijuca. Conversando com o Chamu, organizador do evento, ele comentou que a ideia é fazer um mês na Veiga, outro mês lá no centro do Rio. Então é melhor você curtir a página do Castelo das Peças pra ficar ligado nessa mudança de endereço. A Game of Boards já anunciou na página dela os jogos escolhidos pro próximo evento de protótipos. O evento acontece no dia 1º de julho lá na Game of Boards no Catete. Curte a página da loja pra ficar por dentro de qualquer mudança de horário. E assim que eu tiver acesso à sua lista de jogos, eu vou fazer um comentário sobre eles. Eu fiz parte do júri e vou querer falar pra vocês qual foi o meu critério pra escolher os jogos do evento. Vamos falar agora da ação promocional que tá rolando aqui no canal. Pra quem já vem acompanhando, nós lançamos vídeos sobre top jogos de cada editora nacional. Nós já fizemos o top editoras da Conclave, Redbox, Kronos, Paper Games, Mandala e da Ace Studios. E como funciona essa ação promocional? Quando o vídeo da editora chegar a mil views e 150 curtidas, um jogo enviado por ela pra gente pra fazer parte dessa ação promocional vai ser distribuído pra audiência. Pra quem já conhece o Aftermath, sabe que a gente não vai fazer nenhuma ação promocional ligado a inscritos. Ela vai funcionar igual funcionou a ação promocional do ano passado sobre o jogo Villas. A pessoa vai ter que postar uma foto jogando algum jogo da editora e a foto mais curtida leva o jogo da ação. Aí eu vou criar um post lá no canal do Aftermath, no Ludopedia, onde o usuário vai postar uma foto jogando algum jogo da Redbox. E se a foto for a mais curtida em um determinado espaço de tempo, ele leva um boss monster pra casa. E isso vai se repetir pra cada vídeo de cada editora. Quando da Conclave cumprir a meta, é um Rock and Roll Manager na ação promocional. Pra Kronos vai ser um Chiefs Market. Da Paper Games vai ser um Port Royal, um All My Goods. E um I Love Sky, tudo lacrado. E o da Mandala, um Pocket Imperium. Duelo, Good Cop e Bad Pop. E um Deterrence, jogo pra caramba. Quando o vídeo desse chegar, meu amigo, é um Space Cantina com promo pack, é coisa pra caramba. E um Medievalia que acabou de sair. Então, compartilha os vídeos entre seus amigos pra alcançar as metas e esses jogos irem pra ação promocional. Essa ação anteriormente ia ser feita pelo Facebook do Aftermath. Muitos inscritos do canal mandaram mensagem pra mim dizendo que não possuem Facebook e que só tem conta no Ludopedia. E como grande parte da audiência do Aftermath vem do Ludopedia, não faz sentido eu não usar o canal do Aftermath lá no Ludopedia pra fazer essa ação promocional. Mas o link da ação vai ser publicado no Facebook também. Você vai poder clicar, ir pra dentro do Ludopedia. Se você não for cadastrado, você se cadastra, posta sua foto e a foto mais curtida vai levar ao jogo. Então, rapaziada, agora é com vocês. Cai dentro, divulga os vídeos, vamos atingir as metas e vamos ganhar jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele curtir pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários o que você achou de cada jogo que a gente vai colocar na ação promocional. Um forte abraço e até mais!